Vamos girar o assunto aqui no Morning porque o diretor de redação da Folha de São Paulo, Sérgio Dávila, escreveu um artigo no jornal em que responde a críticas feitas pelo colega Jânio de Freitas. O Vini, explica um pouquinho melhor essa história pra gente, principalmente pra quem não leu esse artigo. Pois é, Paulo, e nós estamos falando aqui de um diretor de redação usando uma coluna ali de tendências e debates da Folha para rebater um próprio colunista da casa, que é um colunista que escreve pra Folha há mais de 40 anos, que é o Jânio de Freitas. E no centro dessa discussão, Paulo, aquele artigo Jair Rousseff, que causou muita polêmica, a gente repercutiu ele aqui também, um artigo que atentava para a possibilidade de que se o governo Bolsonaro rompesse com o teto de gastos, ele poderia ali correr o mesmo risco da sua antecessora Dilma Rousseff. Esse editorial recebeu muitas críticas daqueles que consideram que a simples comparação é uma afronta ao passado de tortura da ex-presidente Dilma Rousseff. E agora, num novo artigo, o diretor da Folha, o Sérgio Dávila, reconhece, sim, este erro. Olha só o que ele escreve, Paulo. Nesse, uma escolha infeliz, né? É, agora, nesse novo artigo chamado Uma Escolha Infeliz. Ele diz, O texto tenta resumir pertinente comparação econômica, sem levar em conta que colocava na mesma expressão o sobrenome de uma democrata que foi torturada pela ditadura militar e o prenome de um político apologista da tortura, que defende não só aquele regime, como suas práticas vis e sanguinolentas. Aí, o Dávila lembra também que muitos colunistas tiveram espaço dentro da própria Folha para discordar deste editorial, só que um deles chamou mais a sua atenção e de maneira negativa, que foi justamente o artigo publicado pelo Jânio de Freitas, que não só criticava o editorial, dizendo que o título era preguiçoso, que estava ali em busca de uma audiência fácil, como fez algumas acusações também, Paulo. Ele diz que a Folha, no passado, na época da ditadura militar, teria cedido alguns veículos da empresa para a repressão e também lembrou daquele outro editorial muito polêmico também da Folha, publicado em 2009, com o título Dita Branda, fazendo ali, suavizando um pouco a ditadura militar no Brasil em comparação com as outras ditaduras de outros países. Então, o Sérgio Dávila acaba rebatendo esse artigo do Dávila, dizendo que é um artigo injusto e que também não condiz com a verdade. Ele disse, por exemplo, que nesse ponto dos veículos cedidos pela Folha, supostamente cedidos pela Folha na época da ditadura militar, ele disse que foi feita uma pesquisa bastante profunda pelo próprio grupo e se chegou a uma conclusão que esse episódio não aconteceu, não existem registros que possam comprovar que esse episódio aconteceu. E que se aconteceu, não foi com consentimento, com aprovação e com conhecimento dos diretores da Folha na época. E sobre o artigo de Itabranda, ele disse que o próprio Otávio Frias, filho de quem o Jânio de Freitas disse que ficou, se silenciou sobre o episódio, ele disse que o Otávio Frias, filho, reconheceu também o erro imediatamente, dizendo que tinha sido um termo equivocado escolhido pela Folha. Paulo. Muito bem, gente. Deixa eu começar pelo Joel agora. Joel, você acha que o Jânio cometeu injustiças e acabou incorrendo em erros, como diz o próprio Dávila? Eu acho que é uma tempestade, um copo d'água tudo isso, viu, Paulo? É tudo por causa do título lá, né? Do Jair Rousseff. Como se, ao fazer essa comparação dos dois, numa esfera econômica, hein? Não estava se falando da ditadura, da censura, de uma esfera econômica, enquanto dois presidentes, não o passado de vida de cada um, mas o mandato dos dois. Uma comparação econômica que a gente pode questionar, a gente discutiu aqui no programa, alguns concordam mais, outros menos, mas enfim. Uma comparação econômica que acaba sendo levada a significar não. Então, ele equiparou os crimes da ditadura e a postura do Jair Bolsonaro como defensor da ditadura com a Dilma, que foi vítima e lutou contra a ditadura. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver essa acusação. Uma comparação é sob um aspecto, não sob toda, toda a totalidade. Toda comparação agora tem que ser justa em toda a totalidade dos dois objetos. Isso não existe. Então, eu achei que o Jânio de Freitas aí... E daí ele recorre a uma série de acusações aí que, de fato, contra o passado da Folha na relação dela com a ditadura, que, de fato, carecem minimamente aí de mais substância. Ele pode pegar a coisa da dita branda ali, que foi uma expressão que a Folha usou em 2009, mas de cooperação ou de defesa formal mais séria do regime, me parece que faltou mais embasamento ali, no mínimo. Adrílis. Olha, a briga que sobrepõe o nome da Dilma e do Bolsonaro na mesma frase expõe, sobretudo, o asco, o nojo, o ódio que a redação da Folha de São Paulo tem pelo Jair Bolsonaro. Como bem disse o Joel, a comparação, o cotejo ali era de ordem econômica, não era nem de ordem moral. A gente pode até relativizar, a Dilma Rousseff foi uma guerrilheira que queria implantar uma ditadura comunista no Brasil e agiu de forma truculenta, incisiva, agressiva. Sim, foi perseguida por órgãos do Estado também de maneira truculenta, mas era uma guerrilha. Era uma guerrilha ali. Então, a Folha de São Paulo tem um lado, tem um lado especificamente dos guerrilheiros comunistas que quiseram implantar uma guerrilha. Acho muito interessante ela fazer essa meia-culpa em relação ao conceito de dita branda. Seria muito curioso que ela ensinasse os seus jornalistas a não relativizar a ditadura de Cuba, a ditadura da Venezuela, os 20 milhões de mortos da União Soviética, porque tem muitos jornalistas progressistas que ainda entusiassem até hoje do comunismo mais arraigado, uma coisa meio esdústria, meio atemporal. Mas o cotejo em si eu não acho tão nefasto assim, não. O nome de Itabranda, embora eu ache exagerado, revela que na ditadura brasileira, morreram 400 pessoas. Na Argentina, nossos irmãos aqui, morreram 30 mil, 200 mil exilados. No Chile, eventualmente, morreram 40 mil, de maneira mais asquerosa possível. Estou minimizando mortes? Não estou de forma alguma. 400 pessoas são 400 mortes. Mas a ditadura brasileira teve uma coisa muito esquisita. Teve rodízio de presidentes, teve eleições de governadores, teve manutenção de algum tipo de instituição, teve anuência a um partido de oposição, o MDB. Foi uma ditadura? Alijou liberdades? Matou pessoas? Matou. Mas você tem que fazer uma comparação histórica para saber que tipo de governo foi mais insidioso e outro menos. E aí, eventualmente, quando você faz uma comparação, só para completar, quando você faz uma comparação entre um homem que brigou de um lado e outra mulher que brigou de outro, ambos, uma que fez um método guerrilheiro, assaltou banco, segundo algumas pessoas falam, e o outro, o que ele fez? Ele criou um tipo de autoritarismo projetivo no imaginário coletivo das redações de jornais que é encampada pela Folha de São Paulo. Ou seja, isso não é jornalismo, isso é lábio. Joel, por favor, bem curtinho para a gente passar para o Zé. Vai lá. Olha que irônico. O Jânio de Freitas está acusando a Folha de ser pró-ditadura ou de ser leniente com a ditadura e de minimizar isso. O Adrílis está dizendo que não, ela é pró-os guerrilheiros, a extrema esquerda. Não tem a menor chance disso ser, né, Adrílis? Se ela acabou de fazer um editorial comparando Jair e Dilma, se ela fez há anos atrás e você defende aqui... Foi amplamente rechaçado. Expressão dita branda, quer dizer, então a Folha não é essa máquina do comunismo que você vende, né, Adrílis? Eu não falei que ela é uma máquina de comunismo, mas que ela abriga... Defesa dos guerrilheiros, defesa dos guerrilheiros. Eu acho que a Folha é até um jornal plural. Ela tem sido criticada justamente porque ela tem sido vista como adotando as posições de direita, muitas vezes. É o caso do artigo do Jânio de Freitas. No caso da cobertura... Até querendo responder o artigo. No caso da cobertura do governo Bolsonaro, ela traduz o seu espírito de corpo, que é majoritariamente de esquerda. Você sabe disso, Joel. Eventualmente, ela dá vozes plurais a pessoas como você, como o Pondé, quanto o João Pereira Coutinho, mas isso são exceções dentro de uma regra, meu cara. Você sabe disso. Perfeito. Deixa eu ouvir o nosso Zé Maria Trindade. Zé, para a gente fechar esse assunto, vamos ouvir a tua opinião. Olha, é o seguinte. Em política, sempre se busca comparação, parâmetros. Por aqui é comum todos os presidentes tentam se comparar e dizem que tem traços em comum com a Juscelino Kubitschek. Aquela história de 50 anos em 5, de desenvolver o país, dar empregos a todos. Então, todos querem se comparar à JK. Ninguém quer se comparar à Collor ou à Dilma. Mas essas comparações são inevitáveis. Por exemplo, o Congresso Nacional chegou um momento de chamar o Jair Bolsonaro de o Dilmo e se referindo exatamente sobre a relação política dele com o Congresso Nacional. Lembrando que a Dilma entrou por esse caminho, Collor também, né? E ficou sozinho em política, não se anda sozinho. E aí o resultado foi exatamente a cassação. Então, o Dilmo, pelo Congresso Nacional, a visão de Jair Bolsonaro. Essa comparação é sobre a equipe econômica e sobre gastos acima do teto e que acabaram não acontecendo. Esse foi um ano extra onde se aprovou no Congresso Nacional o orçamento de guerra. Mas, enfim, esta é a comparação. A novidade que eu vejo aí é de que os jornais brasileiros eram sempre arrumadinhos, todos no mesmo sentido, as mesmas opiniões. A novidade da Folha é mostrando ali as suas divergências naturais que existem e divergências entre colunistas, até na própria direção do jornal, e que seja bem-vindo Folha de São Paulo. Na Jovem Pan, nós temos isso aqui diariamente. Inclusive, aqui nós temos divergências e falamos abertamente. Eu acho que a novidade é esta divergência pública e acho isso positivo e bom para o jornalismo. Muito bem, Zé Maria Trindade. Zé, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. Um abração e até amanhã. Muito bem. Pouco tempo, mas muito bom, proveitoso. Obrigado. Vamos começar a semana. Valeu, Zé. Abração.